Figuraram pães novos no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com pães. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei que via uma caixa de pães novos. Alegre-se e agradeça de coração, porque mudanças positivas estão sim em andamento na sua vida. Porque a caixa pode representar o seu subconsciente. E os pães, nutrição, sustentabilidade, abastecimento. O seu sonho pode ser linkado à mudança de paradigma, à exclusão de crenças negativas. Você pode estar fazendo uma mudança muito positiva a partir de crenças positivas e de novos paradigmas que permitirão a você ter a abundância que você espera. Estabilidade econômica. Porque o pão também pode ser linkado a sustento espiritual, emocional e também carnal. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.